Aí quando Deus criou Paraguai, brasileiro, japonês, alemão, tudo que tem hoje no Brasil, muda só de idioma, né? Aí criou o Aikurus, Terena, Xavanto, tudo em contentininha, tudo que tem no Brasil hoje. Aí Deus falou, amanhã eu venho aqui com vocês, vou distribuir ferramentas para vocês. Então tá, aí os Terena esperou, os outros índios esperou, vocês que são brancos esperaram Deus chegar e o Cadiveu não. Meu primeiro contato com os Cadiveuels foi em 1997. Eu queria fazer um filme de ficção passado no século 18 em que eles tinham uma participação heróica. E por que essa tinta preta? É para o seu adversário não te conhecer. Quando nós chegamos na casa, o cara atirou para cima. Aí saíram para frente e atiraram calibre 12 para cima. Pediram para parar, mas não paramos. Música Porque muita gente chama de retomada, né? Mas nós não chamamos de retomada, né? Nós chamamos de reocupação, porque a gente está aqui, né? Numa terra que sempre foi dos nossos antepassados, dos nossos avôs. Música Agora, cada fazenda faz um acordo com a sua família que vai para lá. O acordo que fica bom para essa família, entendeu? Agora, a questão de pagar um salário para cada família que vai permanecer lá, né? Isso para nós vai ficar descartado, né? Música É, com a chegada de energia, essas coisas, né? A questão da bebida, né? A questão da droga, né? Que isso não existia na aldeia. Então, hoje não tem como a gente dizer que não existe, porque isso existe, né? Tudo que eu tenho, acabou. E agora, graças a Deus, Deus me limpo. Música Vai ter muita gente, vai ter dança, cantor, né? Quando eu vou cantar. Porque hoje em dia, na aldeia, já é normal ter baile, né? Quando tem festa. Música Tá querendo guerrer? E aí, mano? Tá querendo guerrer aí, pô? Música Eu penso assim, né? Eu penso assim, né? De nós criar uma lavoura, trabalhar tudo junto e gerar renda, né? Se nós trabalhar em cooperativa, vai ser muito bom, né? Todo mundo vai cooperar com o da Uba Precípio, né? Música Eu vou agora pra minha aldeia, mas com outra visão. Com uma outra expectativa na vida. Música 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 Música